oi oi gente estou passando aqui para convidar vocês para passarem lá no meu canal garota gamer 10 eu tô trazendo bastante o vídeo de stand off 2 é de forma bem legal descontraída mas é isso aí espero por vocês e é graças a vocês aqui é o faz né e hoje trazendo para vocês corte mobile galera hoje o outro bão tá trazendo aqui uma partida com a RPD que até vou mostrar os atributos dela para vocês mano show vou entrar aqui, entra aí caralho, poxa mano, aí, vou mostrar os atributos dela mano, ainda não joguei nenhuma partida com ela, vou testar ela junto com vocês aqui, vamos ver o que que vai dar, ela tem aqui galera, de damage 65, acura-se 40, range 50, fire rate aí ela tem 65 e mobilidade 40, ou seja mano, é uma arma que provavelmente a gente vai ficar bem lentão aqui para jogar com ela, vou botar aqui no deathmatch aqui, ver o que que essa arminha é capaz de fazer junto com vocês, partiu é nóis e vamos lá, bom, provavelmente ela deve ter bala pra caralho no pente, então o negócio é cravar o dedo e sair debuleando no deathmatch, deathmatch é deathmatch né filho, vamos meter bala aí em vagabundo, é isso aí mesmo, e galera também pedi desculpa para vocês pela demora aí dos vídeos aí, alguns motivos de saúde aí mano, faz dois dias que eu não trago aí e também dois dias que eu não jogo corte, então até ontem fiz uma live explicando isso, e aqui demorou essa bagaça, bom, vamos botar no mapa, vamos botar no random mesmo, tomara que não caia naquele mapa pequeno, senão fica baixando o fs pra caramba, que é todo mundo amontoado que nem porco no mato, então vamos ver aqui mano, é vamos meu garoto, não vai demorar muito, o bagulho tá em random, random não tem que demorar, é um fato isolado da vida, acho que deu um pequeno bugzinho que as vezes dá mano, aí o que a gente tem que fazer, a gente tem que sair de tudo aqui, botar de novo multiplayer, colocar aqui de novo, e esperar carregar óbvio, bom, a VPN tá ativada, que as vezes tá dando um problema aqui, que tá caindo a VPN, e agora meter play de novo, agora provavelmente em uns 5 segundos o bagulho vai cair, vamos ver, 5 segundos tem que cair mano, o bug já é pra ter saído, e não caiu, aqui já estamos encontrando dificuldades logo de cara pra achar uma salinha, mano, fazer um corticinho e já já, volta aí quando achar uma sala com vocês, beleza? e bom galera, acabamos achando uma sala aqui no mapa Fire in Range, vamos ver aqui como que a RPD vai sair aqui vamos ver mano, essa bagaça aqui, o que que vai dar movimentação dela é bem lenta, já dá pra perceber logo de cara que é bem lenta e o mais avantagem dela é que ela tem 100 munição no pente, cara, é bala pra um caramba mano dá pra levar quantos vagabundo aqui com 100 balas, olha só mano, é muito lento velho outra coisa também ó, pra puxar a mira mano, ela demora parece que um pouco mais que as outras armas ou a impressão minha mano, sei lá, mas parece que demora um pouco mais mano uma arma que pra te usar com a mira que puxou na mira dela aqui, sei lá, não sei não mano aí que a encosta não tem nada, ó, tem encosta, tem encosta, me levaram, me levaram, quase me levaram pera a HP aí filho, pera a HP, pera a HP uma granadinha aqui de longe mano, provavelmente ela não vai ser tão efetiva provavelmente não vai ser tão efetiva por que, porque geralmente essas armas assim mano, que ele tem muita munição elas, elas, é de média e curta distância então ó, tem uma ali tentava pegar já de média e de longa distância, vamos ver se a gente consegue não? tem um cara velho sem puxar a mira, sem puxar a mira ela foi rápida, vai, vai, esconde, 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 esconde quase me levou mano tem aqui aqui ele vai vir, só recupera a vida, recupera a vida, recupera a vida rápido em média distância, foi, levei foi, boa, opa, mais um, triplo foi, quatro, levamos de boa vamos ter que recarregar aqui, tem bastante tem vinte, ó mano, bate, levei quatro errei bala pra caralho e ainda tinha vinte e oito munição então mano é uma arma que apela ela apela, ela apela apela no quesito munição, ó, tem um aqui quase quatro foi, ah mano, como que não foi se eu já vim no pré-fire, velho encontrar a K também de perto, né filho aí pediu pra tomar no rego, né mano vamos vir aqui começou a dar umas trancadas aqui na tela já essa bosta, essa bagaça cara, eu não sei você, mano a impressão que eu tenho foi, não fui o ano que eu levei toca aqui aqui deu certinho, tabelinha, bonitinha ver se vai dar pra fazer levou? não, não levou levei assistência vou pegar ele costa af, mano, assim tá foda, mano tô só pegando assistência dos caras aqui, mano toma, cuzão tem que pegar a costa, tomou na rabeta vamos ver aqui vai por dentro costurando, cara baixou um FPS lazarentamente aqui provavelmente vai vir alguém pelas costas aqui nem vou puxar a mira, mano porque a mira, cara eu, cara, pode ser coisa da minha cabeça mas eu tô achando que o bagulho tá dando um delayzinho a mais, mano opa, errei cara, eu jurei que tinha aparecido um ali, velho tô com 40 balas dá pra levar pelo menos uns dois vamos lá, vamos lá pegar as costas vamos pegar tudo costas e escuzão aqui toma, cuzão toma, cuzão dá pra pegar mais um foi, levou mais um de boa tem que recarregar levou tudo aviãozinho? não, não tinha morrido até, mano tá bom vamos chegar no pre-fire afi, mano como que eu morri, mano bom já vamos tacar fogo nesses vagabundos aqui vamos lá taca fogo, taca fogo usa aí o bagulho depois vocês já vão chegar no pre-fire já nesses locks ah, não, não não vai começar na rollback agora, mano agora não agora não, pai o tempo tá se acabando não, filho vamos lá ó, mano travou tudo porra, velho travou toda a tela na hora que eu ia tacar fogo no cara, mano aí, aí não tem um cara ser feliz no bagulho não, mano você é louco? vamos lá tem um aqui um por dentro bom, cuzão ó, mano ó, que delícia tu gravar o dedo, mano tu poder errar a bala pra caralho mas tu sabe que vai matar o cara igual mano isso aqui é uma delícia, velho você é louco bom o que eu vou dizer pra vocês, mano de longe, obviamente ela não é tão efetiva tu perde uma movimentação filha de uma mãe com a RPD perde uma movimentação lazarenta na minha opinião eu tô achando que ela também leva um pouquinho mais tempo pra puxar o foco de mira mas, mano se tu for usar ela sem ser no foco de mira ali ruxando em cima dos caras, mano é uma arma filha da mãe, mano apelona pra caralho eu acho que vale a pena usar e o passar a arminha na moral, mano eu fiquei em primeiro aqui não sei porquê mas GG bom outra coisa também sobre sobre ela mano, só levei 8kg aqui, velho você é louco outra coisa também sobre ela sem bala, né, cara mano, levei 4 ali assim sem precisar recarregar e ainda sobrou mais 28 balas pra levar outra então, mano é uma arma que na moral eu acho que vale a pena se você botar uma mirinha nela ali até sei lá, uma patuxita uma coisa eu acho que vai compensar pra um caramba e, bom, galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado não esqueçam de encher o like pra ajudar na divulgação no canal, galera se você é um novo canal seja muito bem-vindo e óbvio quanto que você tem no próximo vídeo beleza, galera bom, galera então, esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado chega de rolar e valeu beleza, 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 beleza beleza, 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 beleza E aí